Biografia de Bárbara Evans Bárbara Evans Clark já causa e chama a atenção da mídia. A modelo, atriz empresária conhecida pelo grande público como Bárbara Evans. Desde sua concepção que Bárbara Evans Clark já causa e chama a atenção da mídia. A modelo, atriz empresária conhecida pelo grande público como Bárbara Evans é filha da ex-modelo Monique Evans e do empresário José Clark, sendo uma das primeiras experiências de bebê de proveta. Biografia de Bárbara Evans Após seu nascimento badalado pela mídia os seus pais se separaram e Bárbara Evans foi criada pela sua mãe. A celebridade nasceu em 22 de maio de 1991 no Rio de Janeiro e teve uma infância com os holofotes da fama sempre sobre ela e sua mãe. A modelo e atriz Bárbara Evans começou sua carreira como modelo aos 15 anos, sobretudo, quando assinou contrato com a agência 40 Graus. Pouco a pouco contratos para publicidade e campanhas foram aparecendo para a atriz. Sua mãe, Monique Evans, segue fazendo carreira, sobretudo, ainda como símbolo sexual. Em 2001, a mãe de Bárbara Evans participa do reality show A Fazenda 4 e faz com que a filha, também, seja projetada no cenário artístico. A revista Paparazzo a contrata para um ensaio seminu e pousou numa pela primeira vez para o site da Playboy. Já em 2013 foi convidada para participar de A Fazenda 6 e terminou vencendo o reality faturando 2 milhões de reais e mais um veículo novo. Com a vitória em A Fazenda, a bela atriz ganha a projeção ainda maior e logo estreia em seu primeiro papel na televisão que foi a minissérie Dois Irmãos. A beleza da jovem modelo e atriz ainda a colocaria entre as 100 mulheres mais sexy da atualidade e render-lhe a capa de algumas revistas. Devido sua fama e prestígio, Bárbara Evans foi convidada para ser a musa da Grande Rio no Carnaval de 2014. A modelo e atriz também já teve algumas polêmicas, sobretudo, envolvendo a mãe e namorados. Entre seus namorados famosos estão o ator Kaique Brito, jogador Patrick Cruz, modelo e ator Lucas. Obrigado. 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 Obrigado.